Olá, eu sou a Laura. E eu sou o que? É o... Antony! Eu cantei o meu nome. E essa é a Linn! E hoje, por sugestão de vocês... É verdade. E porque amanhã é o aniversário de uma pessoa em especial... Meu Deus, calma, é o perigo. É que vocês vão entender. É, vocês já entenderam, vocês já leram. Hoje a gente vai comprar tudo que ele tocar. E por isso que eu já estou conversando com ele, Antony. Fica com as mãozinhas dentro do carrinho, tá bom? Então, não pegue em nada, tá bom? Nada, não pega nada, tá bom? Você não vai fazer isso com a gente, né? Ele já estava chegando perto dos pneus. Tipo, começou a comprar pneu. Pra frente, bora. Meu filho, toca a nossa fralda ali que está precisando. Vai ter que ser na fralda certa. Vamos lá, Antony. O que você quer? Segurando os braços. O que você quer? Nada, né? Gente, amanhã é aniversário dele. Será que ele merece? Ai, meu Deus, toma aqui. Começou. E aí, Antony, o que a gente vai comprar daqui? Antony, vamos pra lá? A gente está precisando de fralda. A fralda é ali, ó. Vem, me dá a mãozinha. Me dá a mãozinha. Pra você não encostar em nada, tá bom? Não encosta em nada. Vai comprar, mamãe. Ah, isso daí você compra com dois reais. Não é, não. Tá empurrando a Liz. Tchau. Mas é sério, a gente precisa de fralda, Antony. E sua é da XG. Antony, meu filho. Não. Você tinha que estar cuidando do outro carrinho, não desse aí. Você tinha que estar cuidando desse aqui. Antony, meu filho, fica aqui. Não. 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 Ai. Ainda bem que está na oferta. É esse aí que você quer? Tá bom. Vamos levar, então. Olha que esperto. Seu filho está correndo. Ele já garantiu o maior brinquedo do mercado, já. Só. E eu nem posso ir atrás, porque a Liz está aqui, ó. Você quer gravar um desse também? Meu Deus, você é muito esperto, Antony. Olha o que você escolheu. E o legal é que é barato. Eita na promoção. Gostei disso. Gostei. Meu filho é econômico. Gostei também. Ele viu a promoção. Opa. Não, 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 pega. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Ele só está olhando. Vem pra cá. Não, 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 não. Vai te sujar. Vai sujar. Vai sujar, Antony. Ele ainda não pegou. Ele deu dar o pegou. Não, 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 não. Ele ainda não entrou. Não, 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 não. Pegou. Já era. Ele pegou. O Marshall. É pra fazer bolha. Bolinha de sabão. Você escolheu bem. É esse que você quer? Rapaz, ele já veio nos brinquedos. Eu estou de cara. O mercado foi muito esperto. Colocou logo na entrada mil brinquedos. E tem uma sessão ali com muito mais brinquedo e boia, Kel. Vamos correr, Deli. Então vamos lá pra onde a gente precisa. Pra área das coisas de adulto. A gente está precisando de óleo, a gente está precisando de arroz. Olha o Kel achando que tem altas habilidades porque consegue girar o trenzinho no ar e pegar de volta. Fail. Olha o Antony, ele querendo estragar seu brinquedo. Oi, gente, ela está brava. Você vai ter também um dia assim no mercado. Só quando você crescer mais um pouquinho, neném. Não precisa chorar. Não precisa ficar brava. Ih, gente. Eu acho que vai ter que fazer logo pra você, né? É. Ai, meu Deus. 69 reais a torta, Antony. Vamos pra outro lugar, vamos? É, isso aí deixa pra lá. Não encosta nisso aí, não, que isso aí vai sujar a sua mão. É, é. Isso, vamos pra outro lugar. Eu vou com você. Qualquer coisa eu te dou um puxão pra você não encostar em nada. Antony, esse é o aniversário amanhã. Escolhe uma torta. Essa? Tem certeza? Essa daqui? Então fechou. Tortinha. Deixa eu ver de que sabor você escolheu. Sabor morango. Me gusta. Não, 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 não. Sua mãe não está bebendo refrigerante. Não, não, não. Laura, ele pegou uma coca. Eu ainda falei que você não está bebendo refrigerante e ele não quis saber. Outra coca não. Mais uma? É pro seu aniversário amanhã. Ah, é pro aniversário. O garoto esperto. Não, Antony, não vai muita gente não, tá? Amanhã. Você vai convidar. Porque o seu aniversário a gente vai comemorar só no outro domingo. É. É, é. No outro domingo, tá bom? Meu Deus, já saiu correndo. O que é que você quer agora? Ah, esse aí pode. Esse aí tá top. Ah, pegou isso aqui vazio. É, deve ser degustação. Ou era degustação. Ai, meu Deus. Pois é, aniversário amanhã. Ele tá levando tudo pro aniversário dele. Ah, menino, espé. Opa, isso eu gosto. Isso eu gosto. Um, dois, três, quatro. Não, nem assim não, né? Pegou uma vez. Ah, eu não tô conseguindo colocar a torta no carrinho. Beleza. Ah, ele encostou em outra ali, Kéo. Tá, eu vou pegar aqui com um óleo. E mais um óleo, tá bom. Já chega, Antony. Já chega, Antony. Já, Antony. Pegou, tem que levar. A regra de hoje é. Coloca aqui em cima. Meu Deus, é muito esperto. Por que não pegar logo mais dois? Põe no carrinho. Vem aqui. Viu da mamãe. Tem certeza? Então tá bom, né? Então coloca no carrinho. Ai. É alto? E de repente, assim, eu entrei sem querer na sessão de biscoito, Antony. Antony, biscoitos. Recheado. Olha pro lado, Antony. Tem biscoito, Antony. Ele não quer biscoito. Ele vai passar reto na sessão de biscoito. Ele vai passar reto na sessão de biscoito. Não, Antony. Tem Nutella ali atrás, Antony. Ele não quer Nutella. Não colou. Bora pra outra sessão. Galera, enquanto o Antony tá correndo, você vai correr também e se inscrever no nosso canal. E eu tenho que correr atrás da criança. É tipo uma maratona com a criança no mercado. Volta aqui, menino. Ele só quer correr. Sabonete? Qual que você quer? Escolhe um. Não, esse aí não é de comprar, não. Então vambora. Tá econômico. Ai. Tá, tá bom. Um desse, né? É uma criança consciente. Já sabe que tem que cuidar do sorriso. Desde cedo. Tá certo, Antony. Exatamente. Ai. Nossa. Eu vou contar pro gerente. Segundo ele, ele tá arrumando a bagunça que ele fez. No presente, passa de dente mesmo. Bora lá. Ai. Cadê o Kéo com o carrinho? Não sei. Isso, levanta. Bora, Antony. Aí, Laura. Olha aí, ó. Enquanto você tá aí toda distraída, seu filho tá pegando os traquinas. Só não pega de morango, tá? Que o papai não gosta de show de biscoito de morango. Você pegou um desse aqui. Tá bom, Antony. Só um pacote. Só um pacote tá ok. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, só um. Só um tá bom. Só um. Não, 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 não. Você tá muito esperto. Tá bom agora. Vem aqui. Você chega aqui com o papai. Vem, vem, vem. Pega, pega. É isso, vamos levar eles Deixa eu ver em qualquer lugar Acho que o Antony não entendeu ainda a brincadeira Ou ele está brincando do jeito dele Esses dois vão também, é? Antony, Antony, Antony Não, não Antony Laura, isso aqui é caro pra caramba, 30 reais Não, não Ele tocou Não, é Val Ele tocou Não, é Val, você entregou pra ele Ele tocou, ele quis tocar Se ele não quisesse, ele não tinha tocado Se ele quisesse, ele não tinha colocado ali na prateleira Antony, ele quer E deixado quieto Ele quer, traz Tá indo aonde, véi? Cadê minha Nutella, Antony? Cadê minha Nutella, Antony? Ele está feliz Também Olha o brinquedão Já pegou umas coca Pegou Só dois carrinhos mesmo pra dar conta desse tanto coisa Não é Não, esse aqui Olha ele ameaçando Olha ele ameaçando Ele ameaçando Pegou Vamos levar um, né? Ah não, esse é o Fases, Antony Ah não, nem é o Ninho que a gente tem Laura do céu, controla o seu filho Eu estou conseguindo segurar Lá, Antony Parou Parou Eu estou vendo que hoje alguém vai pra falência, né, Antony? Antony Meu Deus, o menino está pegando fogo hoje Meu Deus, Antony, não Imagina Olha isso Olha o tamanho desses ursos Isso não é urso, né? Isso é um bicho preguiça Mas olha o tamanho Laura, você é uma pessoa de muita sorte Por quê? Porque até as marcas já sabem que o Kel é um gato Ah, vá Mas ele não fala do Kel Dog Não, o Kel é um cachorrão Tem o Kel Dog Kel é um cachorrão E a Liz não leva nada? Que coisa injusta Ah não, mamãe A gente está precisando de leite, olha a Liz Pega Pronto, ela encostou Você escolheu leite A gente está precisando, né, Liz? De leite Você concorda, Antony? Para fazer uma vitamina É, vitamina é para você Aqui, olha, ele está querendo que eu pegue paz Muito leite Muito leite Então bora, vamos levar uma caixa de leite Caixa é muito, gente É A gente não toma tanto leite Pronto Laura, perdemos o Antony Mano Cadê o Antony? Onde está o Antony? Achou! Você se escondeu Ah, garoto Esse gostinho do Acho Sério, ele gosta muito de tomate Escolhe aí Vamos pegar o que está bom Esse aí também Bom, beleza Vou pegar a sacola Prepara a salada, Antony Opa, eu preciso desses trenzinhos de tempero, Antony Pode pegar Você está preparando para pegar? Esse? E esse? Está bom, então Eu quero ir embora Porque eu já estou cansado E pobre Esse aqui também? Ele encostou, né? É isso A aveia é bom Enquanto isso, ele corre Ele o quê? Ele corre Corre? Corre, papai Dois sucos e um salgadinho para comer Ai, meu Deus Pensei que nem eu ter salgadinho Né? E cadê seu filho? Muitos dinheirinhos a menos depois Falidos Já colocamos o Antony agora num lugar seguro Ou nem tanto Porque ele quer sair Mas é, já vamos para o caixa, vamos pagar Vamos embora Já deu Antes que a bateria acabe também Porque a gente está há tanto tempo aqui Que a bateria vai acabar Se você gostou, clica aqui no card É um vídeo muito legal que você vai gostar Ele escolhendo o que ele quiser na loja de brinquedos Foi bem divertido esse dia Então já clica Se inscreve no canal para acompanhar a festinha de aniversário dele Vai ter o aniversário dele Depois vai ter a festa do aniversário dele Que vai ser seis dias depois Então acompanhe Tem muita coisa legal Então só se inscrever que você não vai perder nada E até a próxima Até Tchau Tchau